Fala galerinha, eu sou o Norberto, esse aqui é mais um vídeo do canal Elefante Literário, e hoje eu vim falar sobre um lançamento recente da editora Suma das Letras, que é o novo livro de Stephen King, Depois. Primeiramente, uma característica muito forte que Stephen King tem é de, primeiro, escrever sobre crianças, depois, escrever sobre escritores nos livros dele, como por exemplo, no caso de Misery, pra ser bem simples aqui, e escrever sobre gente morta, né? Cadáveres, coisas de terror e tudo mais. E nesse livro tem essas três coisas, essas três características. O protagonista da gente é Jamie, e ele vai contando diretamente pro leitor, como se quebrando a quarta parede, a história dele desde que ele era criança, quando ele começou a ver pessoas mortas pela primeira vez. E em alguns momentos da história ele chega até a tirar onda com o sexto sentido, dizendo que as pessoas fazem a ligação, mas não é bem dessa maneira. A mãe dele trabalha no mercado editorial, ali de Nova York, que é um ambiente de trabalho bem difícil, bem competitivo, e eles estavam passando por alguns problemas, mas atualmente já estão bem. E daí, a gente, né, os leitores, eu, o leitor, a gente vai passando por todas essas fases da vida dele, até porque a gente acompanha ele desde criança, e como essa relação dele com os mortos surgiu e vem acontecendo desde então. E também como isso influencia, né, na vida dele e na vida da mãe, ali no núcleo familiar. Nos livros de Stephen King, geralmente as relações entre os personagens humanos são muito fortes, seja pro bem ou seja pro mal. Quando é um bom relacionamento, são relacionamentos envolventes, emocionantes, quando são voltadas mais pro mal, são relacionamentos destrutivos, bem problemáticos, mesmo da maneira que a gente já conhece em outros livros dele. Nesse caso aqui, é pro bem. Jamie e a mãe são muito ligados, por só ter um ou outro, né, desde muito tempo, eles sempre mostram essa preocupação com o outro. A mãe dele sempre tá atrás de saber o que ele tá fazendo, se ele tá com algum problema, do mesmo jeito, ele sempre fica se perguntando, se questionando o que vai ser da vida dele se ele não tiver a mãe por perto. Aí o que acontece? No momento da história lá, eles estão mal das pernas, né, financeiramente, e um autor muito importante, que a mãe dele vinha publicando e tava pra lançar o último livro de uma série, tipo George Martin, hoje em dia, publicando A Guerra dos Tronos, que ninguém sabe pra onde vai, né, as Crônicas de Júlio Fogo, né, isso. Daí ele morre, e a ideia agora é que Jamie possa encontrar pra poder falar com ele, pegar a história do último livro, a mãe dele publicar, e eles voltarem a ficar bem. Eu achei, particularmente, que essa questão dessa história, desse autor morto, né, pela divulgação que o livro teve, pelo que eu vi, que ela teria um papel muito fundamental na história, mas, tipo assim, não afetou em nada. Em vez dessa história, poderia ser, tipo, qualquer, literalmente, qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa que tivesse morrido e Jamie tivesse que ir falar com essa pessoa, porque é uma coisa muito, que afeta muito pouco na história, tá dizendo? Não ocupa tempos e tempos do livro, acho que é um capítulo, ou até menos, se brincar. Mas também tem a questão de ser uma marca do autor, envolver escritores, mas também tem a questão de Stephen King envolver escritores, ser uma marca do autor, né, não sei o quê, então, tudo bem. Quando eu tava lendo, às vezes, eu pensava na minha leitura de Joyland, que, né, tem algumas características em comum, coisas que se parecem, tipo, personagens jovens, é, pessoas mortas ali, né, de ser uma história que é de terror, inclusive, eles sempre falam, né, que é uma história de terror, não sei o quê, mas que não se aprofunda nessa parte mais aterrorizante, pelo menos até determinado ponto da história, né, lá pra metade, depois na metade, um pouquinho. E tanto que chegou um ponto que eu já tava querendo tirar várias estrelas do livro, porque tanto que o menino, Jamie, dizia, essa é uma história de terror, não sei o quê, não, mas lembre, essa é uma história de terror, não, mas essa ainda é uma história de terror, e, tipo, eu ficava esperando o terror chegar, e não chegava de jeito nenhum. E, de fato, o terror, terror não chegou, mas a atenção do livro foi aumentando conforme a história foi acontecendo, até chegar num ponto que eu não conseguia mais largar a história. Até porque também é um livro muito fininho, você pode ler num dia se quiser. E ele tem umas características, tipo, mistura de gêneros, uma pitadinha de romance de formação, meio suspense, meio sobrenatural, meio investigativo. E pra quem já leu algumas obras de Stephen King, né, pra quem já pesquisou, conhece um pouco da história dele com os livros e tudo mais, sabe que os livros dele têm alguma ligação de vez em quando. E nesse livro aqui isso também acontece. Tem uma ligação muito legal e inesperada pra mim com It, A Coisa, que é um livro que tá bem aqui e que eu li no final do ano passado. Começo desse ano. Ou foi no final do ano passado? Acho que foi no final do ano passado. Aí quando eu li eu fiquei, menino, acredito? Não, o que eu tô vendo aqui. Tu acha? Se eu não me engano, atualmente, atualmente no livro, né, quando o narrador conta a história, ele tem 22 anos e sempre tá reforçando a ideia de que depois ele aprendeu algo. Depois alguma coisa muito importante aconteceu pra mudar a história dele, né? Até porque ele conta no passado, ele diz Ah, eu era desse jeito, mas depois aprendi, tá, depois. E apesar do livro ser meio gore, meio nojento, assim, em algumas partes, algumas descrições que o autor faz, ele tem um clima até que leve pelo narrador, não ser criança, né, mas tá contando quando era criança, então ele tem umas piadas divertidas, uma relação legal, então se torna um livro pesado, de terror mesmo, é um livro super tranquilo de ler. Inclusive, falando em partes ruins, não é a primeira vez na história do autor, e não foi uma vez só nesse livro, que o autor descreve pessoas gordas de maneira muito depreciativa. É um fato que acontece nos livros de Stephen King, ninguém pode negar. Porque nenhum outro personagem é descrito de maneira parecida, né? É descrito com termos depreciativos, pejorativos, desse jeito, a não ser os mortos, né? Os cadáveres que são descritos realmente de uma maneira muito grotesca. Com todas as feridas, deformidades, não sei o quê. E às vezes eu lendo a descrição de pessoas gordas nos livros de Stephen King, eu sinto realmente isso, né? Que ele descreve como se fossem deformidades. Inclusive, antes, eu... Antes que eu digo... Antes, depois. No começo do vídeo eu falei sobre algumas características do autor, e outra característica, né? Que é bem marcante dele, que tá presente aqui nesse livro, é ele descrever finais abertos. Esse livro termina a história que tava acontecendo ali, né? Termina, assim, entre aspas. Mas ainda deixa pontas soltas, né? Questões em aberto, pra quem sabe a gente reencontrar esse personagem em outras histórias, em outros mundos. Não, em outros mundos não. É o mesmo mundo, né? Sempre aquela cidade ali, aquela questão. Mas em outras histórias, quem sabe encontrar esse personagem novamente. Então é isso. Se você já leu depois de Stephen King, deixa aqui nos comentários pra eu saber. Se você não leu e tem interesse, deixa aqui nos comentários pra eu saber também. Se você nem um nem outro, deixa aqui qualquer coisa nos comentários pra gente interagir. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal se chegou até aqui e ainda não é inscrito, e mandar esse vídeo pros seus amigos que gostam de Stephen King também. Além de ficar ligado no que tá rolando aqui no Elefante Literário, de vez em quando eu tô postando um vídeo. Valeu!